E aí galerinha, aqui quem fala é o Viz, começando mais um vídeo aqui pra vocês de Watch Dogs 2 Começando aqui mais um vídeo Começando mais um vídeo aqui pra vocês de Watch Dogs 2 E hoje vem, ó, avisando Minicadapt sai uma semana sim, uma semana não, tá bom? Só avisando Pra que eu não vou ficar postando todo dia, mano Sério Ah, eu tenho aqui, ó, pesquisa, deixa eu ver Que pesquisa eu posso, nossa, posso fazer bastante 11 pontos de pesquisa Boa pontaria com troleiro remoto Botinha em NET Tipo OBD11 em Chai Natal Eu não sei se eu pego isso Eu não posso melhorar, mas não nesse aqui Com mãos leves avançadas Aumenta a velocidade de carga das armas de duas mãos Nossa senhora Mira filme É, mira filme Pronto Tá, então Como estamos dizendo O que que nós vamos fazer? Tem um montão Eu vou ficar maluco Nem tanto Porque eu já fiz bastante Biscoito Então, não paro Então, é Eu vou, tal, tal Baixo de buscar A, abaixo de buscar Se tudo eu fiz em Office Se eu não me engano É, eu acho que eu fiz Você, eu vou ficar Ai, não foi muito interessante Tá Eu vou fechar os olhos E ficar apertando o botão Eu não tô vendo nada Não tô vendo nada Eu tô apertando o botão O que ficar sem ser online Eu vou fazer Um trouxe na round Vou fazer um trouxe na round Vamos nessa Cheguei É aqui então Ah, vou aproveitar esse cajinho de sorvete aqui Vou poder subir mais rápido Obrigado E eu gastei botnet à toa Uhul Isso é só um remoto Isso é pior Vai começar Vamos se preparar Senhoras e senhores Cole Tarado Vamos acabar com a vida dele Um suplemento inesgotável Os preços estão subindo O material que eu tenho é exclusivo Um cliente pra cada criança Ai que porra é essa, Gris? Eu não fiz nada Puta merda Gris, você ainda tá aí? Quem montou essa bosta Tá Que merda tá acontecendo aqui? Merda, o que foi que eu fiz? Parece isso Nários de dólares Jogados no lixo Que tipo de doente espiona as pessoas assim Sai da porra de minha casa Sai da porra Põe unicção perdida Mas eu passei o haque Hacei o aparecimento do co-lame O que é isso, cara? O que é isso, cara? Chegou com o treinador e me chutou de lá. Achei que conheci o puto, então saí perguntando pela academia. Era o Steven Payne, o responsável pela ROM. Acho que esperar pra ele usar esteira é uma afronta pra babacas ricos igual a ele. O que acham de gravar um vídeo de exercício dando errado e estrelando o CEO da ROM? O Steven Bretter? Eu adoraria humilhar aquele bundão mentido de novo? Por que um vídeo de exercício? Steve Royer tá na academia agora mesmo. Pega a pipoca e aprecia o show, amigo. O Natal vem mais cedo esse ano! Eu tenho a operação principal também, mas... Sempre ligado. Tem também aqui pimenta no dos outros. Eu vou fazer essa, mano. Não deu nem 5 segundos, vi. Não deu nem 5 segundos de gameplay. Eu acho que eu vou postar esse vídeo só... Fei, 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 fei! Oke. E ai, tudo bem? Se eu não tô falando, eu vou fazer essa, né? o meu controle descarregou e eu falando não deixa central para o esquadrão suspeito de incêndio criminoso apareceu no CTOS na sua área aborte quando puder, câmbio pronto, pronto, pronto nossa, a polícia chegou, chegando ali hein não foi andando ok, aí está o nosso senhor, eu espero que ele curta a malhação que a gente vai dar pra ele sigo nas canelas pra ele cara, você tá legal cara, não se interrompe pegaram tudo? Narcos, essa foi a coisa mais linda de morrer que eu vi hoje já estou espalhando o vídeo a pura beleza de ver o abacão caindo na esteira poderia trazer a paz mundial desde quando você quer paz? estava falando metaforicamente o que? isso não não é sério, cara pintura não vou fazer isso aqui então isso aqui deve demorar pelo menos mais um pouco, né saco? isso aí deve demorar pelo menos mais um pouco isso aí deve demorar pelo menos mais um pouco então espera estou sentindo alguma outra coisa alguém da sua vida que chama Jonas João não 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 estou que ele 8 mas o que isso tem que foi de controlling Tô chegando Oh Cadê ele? Ah, tá aqui Obrigado por impressar a moto Mesmo que eu não precise É legal subir nos carros Isso aqui não seja lerdo igual ao outro Aí, a sua sobrinha tem uma puta audiência Um monte de pervertidos e moleques cabeça uca Merecem uma lição sobre segurança na internet Relaxa, só vou dar um sustinho na sua sobrinha E aí, galera Aqui é a Cindy, mais conhecida como Dance Bull 01 E essa vai pra John Boy 415 Jimmy! Sai do meu quarto, Jimmy! Até parece que eu quero no seu quarto Dane-se, essa é sua música de merda Isso aqui é música de verdade, babaca Mãe, o Jimmy ferrou com a minha música Esquisito pra caralho Ah, eu anterio essa casa Ah, para! Que porra é essa? Ah, já chega! Ah, ai! 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 Ai, 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 ai Ai! John Boy, eu já volto Me dá um segundo Tá Eu, ok Ah, ok, eu também De novo Um, dois Ah, ok Ah Tá Eu também Eu já volto Acho que demos o recado Valeu, cara Cindy e eu Vamos ter uma longa conversa mais tarde hoje Enquanto isso Vou montar um pacote Pra ajudar crianças a se protegerem online Eles vão usar se vier do Dead Sac Dead Sac é maneiro, né? Ah, espero que sim Sai do chefe Agora eu vou pular esse carro Deja vu Bora, bis Eu pulei o carro É isso que importa O que tá rolando? Aí, qual é? Segura a onda Mas que merda é essa? Ei, não vai atravessar a rua? Você tá de brincadeira? Sai daí Aí, mano Não adianta ficar esquentadinho Tô legal poder conversar com os pedrestres Não, vou conversar com os pedrestres aqui Só pra ver se é verdade Qual é? Qual é a boa? Eu também Fala aí Qual é a boa? Hã? Isso Eu não sou Será que dá certo? Uau Ai Quer tomar alguma coisa comigo? Ai Ai Vou voltar pra cá Você quer saber o que eu acho? Quer saber o que eu acho? Vem aqui que eu te digo o que eu acho Sério mesmo? Segura a onda aí Babaca Sério, vai em cana Me chamou de babaca Vai em cana Rapidá Não aceitou? Vai pra cadeia Não aceitou ir beber comigo? Vai pra cadeia Boa Fui Boa Temos um carro de patrulha Espera Pronto. Morri! Eu não queria fazer mal a ninguém, eu só dirigi errado. E atropelhei um policial. Vamos lá. Eu não vou me tirar a minha escuta! Escuta! Espirar! É isso aí pra ele! Não tomei! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tô baixando os dados, rapidinho. Tô quase terminando. Tô baixando os dados, rapidinho. Tô baixando os dados, rapidinho. Tá, agora vamos pra uma missão de verdade. Vocês foram tudo missões chatas. Tô baixando os dados, rapidinho. Tô baixando os dados. 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 e aí eu vou a ó 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 Tá, forçando o caminho do Jump, ele solta com o quadricóptero. Tá, agora tem que sair da área. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.